Vamos ver se vai travar. Acho que agora não. Acho que agora funciona, hein, gente? Agora vai? Tá travando muito essa live. Acho que agora vai. Acho que agora ninguém me quer mais. De tanto que trava. Nossa, vocês viram que babado que a Aníbal tá pegando o ex da Luana Piovani? É mesmo? Esse aqui tá? Acho que não. Não aparece? Clica em vídeos. Inscreve-se. Esse aqui eu achei engraçado. 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 Acho que não é esse, não. Tem que aparecer ao vivo. Apareceu ao vivo? Gente, eu vim só pra finalizar mesmo, porque travou a live, né? Infelizmente. Infelizmente. Tá acompanhando a live. Tá. Acessão. Não é? Acessão. 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 Tipo, ela postou uma foto com uma paisagem. Ele foi e postou a mesma foto. Mas ela falou pra ele que estavam juntos. Mas ela falou agora. Ah. Porque, tipo, ela postou uma foto num lugar lá na Inglaterra, numa paisagem. Aí ele foi e postou a mesma foto. Vou passar a extra brilha agora. Esse daqui é da Ideal. Aqui é o mandão que é cor linda. Linda, né? E a Marcia mandou que pena, Tata. É, pena mesmo. Às vezes a internet cai e trava. Ela voltava lá, pegando o cabelo ali. Uhum. E ele não ficou linda. O mandão da Marcia, né? Ficou, ficaram lindas. Mas ele é lindas. Não é? Ficou mesmo? Linda essa cor? Ele não beijo, né? Agora tá com a mão. Eu fiz aqui a hora. Aqui não. Aqui é a casa mais. É o Jack da Impala. É o Jack da Impala. Ana, você não pode pedir muito? Ah, eu vou pedir muito. É, eu vou pedir muito. É, eu vou pedir muito. É, eu vou pedir muito. Dá outro pra ele. Aqui é a Uedon. Obrigada por me responder. Por nada. Meu amor. A Jussara mandou. Voltei. Oi, Jussara. E a Maíra Moraes. Obrigada. A Uedon, parabéns. Muito lindo seu trabalho. Obrigada. A Uedon, ela é impecável. Impecável, né, gente? Obrigada. A Dayane Lima mandou. Obrigada. Entrei agora no YouTube e vi a live por acaso. Não estou recebendo as notificações. Já tive o sininho e tudo. Ué. Seu YouTube. Avise a nossa amiga. Aqui não. Aqui é casal, raiz. A Uedon vai fazer pé também? Vai. Vai não. Aqui é casal, raiz. Sabe aquele casal não sei o que? Aqui não. Aqui é casal. Eu sou ótima para cantar tudo errado. Eu também. Eu canto tudo errado. Eu dei um beijo. Às vezes passou mil e dez mil anos, assim. Aí depois eu descobri como é que era para cantar a música, até o começo. Quando a música já saiu da roda, ninguém nem escuta mais. Aí você vai lá toda cantando, achando que está, né, linda, né? Eu não entendo. Eu vou estudar o lento. Eu não consigo entender. Não é como eu acho que não. O sertanejo é cheio disso. De você ver as músicas e nem entender o que eles estão falando. Tem um monte de música que eu vou tentar lembrar. Porque eu cantava errado. A Daiane mandou. Você gosta de usar os alicates no dia que é a bola? Ai, eu gosto, gente. Amo alicates. Muito, muito afiada. Tem gente que não gosta. Pelo jeito você não gosta, né? A Jussara Moreira mandou. Sabe aquela vontade de largar tudo e procurar no salão? Só para começar a fazer unhas. Então, é a minha. Faz isso. Faça vontade, não. Agora o som parou. O som? Está abaixado. Parou não. Abaixei. Porque... Por causa dos direitos. A doutora Dona Maria deixou namorar a sua filha. Já namorou? Dona Maria. Deixou namorar a sua filha. Dá outro. Vem. Poxa. Ai, que lindo. Essa ocorre, meu Deus. Para combinar com a minha brusinha. Essa música, por exemplo, foi para a Dona Maria. Agora que eu aprendi a cantar, mas já era. Já era mesmo. Agora ela nem passa mais. Agora já era. Agora tem que... Tem nem... Tem nem a Dona Maria, nem a filha, nem nada. Nem o cara que canta. A Jussara Moreira. Não. Já trabalhou em salão? Não. 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 Já achava que era o Jorge Matheus. Nunca trabalhei em salão. Como que eu não me lembro? Eu não me lembrava. Ah, Thiago Belo. Isso. Não conheço, não. Aqui é o Maximiliano do Rio. Tô apaixonada nesse tom. Ai, é muito lindo, gente, esse esmalte. E eu uso bastante no friozinho, porque eu acho que ele super combina com o inverno. Né? Sim, senhora. A Jussara perguntou, você vai passar no salão ou no domicílio? Ai, eu prefiro trabalhar no meu salão. Não é uma pessoa. Já é. A Michelle Prato mandou, amiga, sou sua fã. Me manda um beijo. Um beijo, Michelle. Obrigada, viu? A Angélica Ciclo mudou. Oi, puta vez que morrer e par, sempre sai os cantos. Tem que tomar cuidado com os cantos, não pôr muito algodão no palito, usar um palito mais fininho. Michelle Prato, eu tenho dois anos que são manicures. Tá, ó, Persão. E aí me fala, a vó, quando tá cantando o Jorge e o Matheus, é diferente do Jorge cantando sozinho? É igual, por isso, eles são a mesma pessoa. É que, na verdade, canta o Thiago Brava e o Jorge cantando. Não, mas o Jorge, eu falei, ah, não é o Jorge que tá cantando. Não, não, só o Jorge, eu falei, é toda a mesma pessoa. O Jorge cantando e o Jorge. Ah, é uma dupla, né? Por quê? É, porque o outro nem canta. É igual o Sandy e Junior, é a mesma pessoa. Sandy e Junior é a mesma pessoa. O que é? A Sandy cantando sozinha. Oi, Sandy, porque todo mundo fala, a Sandy fala, oi, Sandy e Junior. Não é, mas quando, ó, a Sandy cantando sozinha e a Sandy junto com a dupla dela, Junior, não é igual? Igual, não muda nada. É a mesma pessoa. Não muda nada. A Jussara não deu. Começou como Angélica? Então, Bruno e Marroia. O que, Pri? Começou como Angélica? Hã? Não entendi, Jussara. Agora ele não... Ó, gente, eu terminei. Então, esse foi o resultado. Esmalte ao Jack, da Impala. Lindo. Pra quem quiser tirar print, ele ficou lindo. Tá bom? Um beijo. Desculpem aí pelas travações das lives, né? O YouTube, uma hora, vai arrumar isso aí. Tá bom? Um beijo, meninas. Bom final de semana. Tchau. Tchau, 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 tchau.